Salve, salve fazendeiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, ainda estamos aqui esperando o seu Daniel, acho que hoje nós planta, viu? Vamos ali rapidinho, só para a gente ver como ficou o campo. Aí a gente já volta aqui para mim, está mostrando para vocês também que ainda vai estar vindo vender o peixe, mas está com 2,160, né? Negativo, galera, estamos aqui, vendeu o peixe, eu vou vender aquela carroceria também do... 608, mas vamos chegar aqui, aqui é tudo terreno nosso, galera, aqui para cima eu quero plantar árvores, né, para fazer um reflorestamento, e aqui está o nosso campo, mas está negativo galera, porque nós fizemos a análise de solo, né, isso é um pouco caro, né? Então, já viu, 2 campinhos, eu vou deixar por enquanto essa mata no meio, mas depois eu vou passar até um tratorzinho para tirar o capim, né? Ele também já não é justo. Aqui, galera, vai ser... 2 plantações de milho, estamos para passar o calcário, né? Esperar o Daniel vir aí, ele passa para nós já, maquinário maior. E ali na frente também tem o... Também vai ter o outro campo de milho lá atrás da... A nossa construção. Vamos plantar todo o milho agora, plantar depois. Enquanto sobrar um dinheiro, eu já vou pegar, ativar essa produção aqui de peixe. Ainda temos um pouco aqui. Vamos embora chegar aqui, galera, ó. Aqui eu vou estar mostrando para vocês onde vai ser... Ai, o outro campo, né? E vai ter milho. Vamos plantar todo o milho, nós vamos estar precisando, né? E depois nós vamos comprando milho aí na cidade também. Por enquanto, vamos precisar comprar, né? Porque nós já estamos comprando a cooperativa. A cooperativa atrás de fora. E o nosso caminhão aqui, galera, está carregado já, ó. Vou estar até fechando a porta, porque ele está no gelo. Fechamos a porta. Isso. 308 está carregado. Eu vou estar chamando agora o pessoal da cooperativa, galera. O seu Alan. Para ver se ele manda um caminhão para nós estar. Aqui eu estou carregado de 50 caixas e tem mais 50. Para nós estar levando lá para venda, né? Então, daí nós vamos em dois caminhões e já vendemos tudo de uma vez. Seu Alan está na escuta? Galera, vai ao rádio e perdeu o bip. Opa, na escuta. Seu Alan, estou precisando de um caminhão baú aí para estar fazendo frete. Seria muita carga? 50 caixas de peixe. Isso aí dá em... Quanto em peso, mais ou menos? 5 mil quilos. 5 toneladas. Ah, beleza então. Já estou mandando um caminhão para ir. É na sede mesmo, né? Isso, estou aqui na sede. Tá, João, então. Então é isso aí, galera. Agora é só a gente esperar. O Daniel acho que hoje vai estar passando por aqui também para estar plantando. Eu não sei quem que é o motorista que vem. Temos vários serviços aqui. Vários ainda para estar tirando. Mas o duro que é aqui, galera, já tem 18 mil litros. 28 mil litros, galera, de cilagem. Então eu vou estar... Enquanto os meninos não veem, vamos estar aí amassando... Compactando, né? Não amassando. De vez em quando nós falamos que não usarei, mas... Compactando o cilo. Eu vou estar pegando já, deixando o calcário aqui em cima do caminhão também. Porque daí, quando os meninos chegarem, qualquer coisa, se nós não estiverem aqui, eles usam o caminhão, né? Um Mook. Eu espero que não destróie o nosso caminhãozinho, né? Vamos, tio. Gata ré. Vamos embora estar ali... Pegando já o bag. E deixando aqui em cima do caminhão. Aqui está tudo o que eles precisam também, né? Tem a semente. Acho que eu vou tentar um bag vazio ali depois. Pode ser que nós compre mais bag. Eu estou pensando em deixar em bag a cilagem depois, né? Mas aí depois é muito bag. Esse que é o problema. Eu vou estar tentando pegar aqui. Primeiro, sem o bicho. Vamos ver se nós consegue aqui. Dobrar o bicho aqui, né? Ah, eu apertei errado. Eu apertei o jogador deixo em vez de apertar o botão de... Desdobrar ali, galera. Aí, solta. Vamos já gerar aqui. O que é que está lasqueira? Vamos ver. Está baixando aqui? Vamos estar conectando. Eu já vou deixar conectado Que é melhor E aí galera, sumiu o nosso gancho Eita doida Fechou Vamos levantar Baixar de novo Já dá pra pegar aqui agora Mas eu não sei não Ó galera, agora lascou Deixa eu dar uma ré aqui pra ver se não vai parar de baixo Eita galera Seu Luan já chegou Ô seu Luan, beleza? Pau Vamos botar a semente no chão Opa A semente já é no campo de cima ali Isso, eu vou plantar ali Depois eu vou pegar o trator e ir lá Passar o calcário lá e Começar a plantar lá também Não, beleza Então pra você ir, você tem que pegar a rodovia ali Primeira direita Você vai passar a construção ali Você vai passar a construção ali Primeira direita tem a entradinha ali Beleza, eu queria ver que o senhor precisa jogar uma semente nas caixas aí Opa, agora semente e adubo É Adubo até tenho aqui O semente mesmo Espero que dê homem Porque Vamos lá galera Dobrar o bicho aqui Vamos tentar pegar o bag né Nossa ponteira sumiu Eu tive que definir ela lá pra loja Pra vocês terem noção Então depois eu tenho que estar indo lá buscar a bichinha Vamos estar aqui já E desdobrar o bicho aqui Como ela é lá em cima galera Eu já vou deixar ela toda desdobrada aqui né Antes da gente começar o serviço Ver se não depois já viu Eu vou tentar pegar aqui É pra pegar viu Olha lá Vai ficar meio bugado Mas paciência né Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Tá muito pra frente né Bom dia, seu mei Desculpa aí que eu tô mexendo aqui Eu tô bem, você tá concentrado aí Encheu? Vou um pouquinho pra frente pra encher Ah tá Aí encheu Eu vou subir lá então Beleza, precisando de qualquer coisa Eu subo com o caminhão lá depois Tranquilo Mas eu acho que esse campo pequeno aí vai dar já Porque ali é pequeno né É não, acho que é pouca semente que vai ali Beleza então Tranquilo Falou Bora lá então Deixa eu já deixar esse bag aqui galera Então Ainda vai deixar ele Assim mesmo Fala seu meio Tá sumido Eu não sabia aí Eu não Eu não Eu também Passei esse G Pra você ali na estrada Mas eu não tenho Como se diz Buzina nesse caminhão Tem que dar uma reformada nele Mas aí tá bonita Só faltou a buzina Não é que ele tá bem acabadão Se você quiser parar de ré Aqui ó Pra trazer a pérdice de tambor Nós vai carregar o seu agora então Deixa eu ir ali sortar os As caixas Tem só 50 caixas pra nós carregar aí Não, beleza Bora lá galera Pra nós tá vendendo Escuta aqui Onde eu tô é milho né Isso Todos meus campos Vai ser milho Luan Fechou então Não galera Pra que sofrer né Deu 56 Tá um pouquinho a mais no dele Dá nada não Já abriu o baú lá É tem Adesivo no baú também É só um pouquinho de caixa Vê o seu meio Mas ela é vinha É Ela é 100kg Eu só não sei se às vezes Você deixar cair Você consegue pegar depois Viu que o meu baú É meio complicado Ah Entendi É Esse aqui eu acho que Já não pega Vai ter que arrastar eles Vamos saber Bom dia seu Daniel E aí como é que vão as coisas Rapaz do céu Vocês tão animados É só bater nas caixas aqui Seu Daniel Cê tá doido Coisa leve Cê tá doido De peixe ainda hein De peixe não Tá no gelo Pega aí Pega aí Pega aí Pega o peixinho hein Pode levar É doido Só um só Só um Vou na nota hein Oxi Ô Logan E aí O monte de vaca Tá brotando caixa de tilápia E o homem não quer dar uma caixinha dessa pra nós Se já quiser ser como parte do pagamento Eu tenho que levantar dinheiro pra pagar o cê agora Pois é rapaz Olha Não vai ficar baratinho Baratinho não Como que é? Pera aí Como que é? Vixe Maria Tá doido Vixe tá violento Tá violento Cê tá doido Mas e aí tá O Luan já tá ali em cima ali plantando o primeiro de mim É então Ele saiu lá na Olha lá Já tá até descendo Finalizou o largar Meu Deus do céu Rapaz Pensa no menino ligeiro Fala de comissão Pra ele O 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 Ainda bem que é por hora a máquina É hein Por isso que eu falei pra ele Nós vai por hectare Rapaz do céu Não Tá errado isso aí Mas fica bem feitinho Pode ir lá pra você ver que fica bem feitinho Eu vou confiar no serviço de vocês Eu não tenho o que fazer Não Eu vim cá pra Pra ver com você Se você tem combustível aqui Se você tiver Eu vou ficar despreocupado Porque eu tenho umas coisas pra correr atrás aí Eu tenho uma 80 litro ali Esses dias ele pegou 120 120 Isso aí Falou mesmo Aí tem mais 80 ali Qualquer coisa É só ele pegar aqui Pega Você quer encher esse aqui Quer encher aqui Ah Daí você já apaga E qualquer coisa Não é só o que ele Usar de novo É só a diferença Exato É o duro que eu acho Que eu vou ter que colocar Num lugar que não aí Pega depois Eu vou colocar em cima Do trator aqui E daí fica a fase De levar lá depois Provavelmente Ele vai ter que burn Eu já vou lá Já que aquele tratorzinho lá É beberrão Beberrão Nossa senhora Não é que ele é tão beberrão É que é O tanque dele é muito pequeno Sabe Dá uma rézinha Passou um pouquinho do tanque É que o freio É acessório Aqui eu acho Que ele não quis pegar não Aqui meu Deus Agora eu não consigo nem subir não Ah eu acho que tá longe Pera aí que eu vou virar o trator Ô caminhão Ah ele tá do outro lado né É Mas eu já vou ali Já vou deixar abastecido o trator Que aí pelo menos Não corre o risco Desses 200 litros aí Não dá Beleza O tanque dele é muito pequenininho 80 litros só Litros É O que aumenta Tem que comprar um Um maior Mas dura que não cabe também Na máquina depois É não cabe Aí deu certo Pô eu tô tirando do caminhão Aí não hein O importante é encher o meu Aí foi Aí É isso Qualquer coisa só fala pra ele pegar o O maindrinho aqui Que tá o tanque em cima Aí depois não é só certo Beleza Vou subindo então Beleza Falou os meninos Falou Valeu Tem mais bom ou Coloca um só Não foi Só aquele ali mesmo O resto tá aqui já Deixa eu mostrar a minha carga aqui Pro pessoal Ah A sua carga tá bonitinha Ah lá Aí ó A sua também ficou bonita Aqui na frente Tirando que caiu um peixe ali Deixa eu fechar aqui É que o povo não viu lá na frente né Ah compreensível O importante é que a foto é atrás Não dá nada Aonde que é que vende? Deixa eu ver pra onde nós vai aqui O tablet aqui é onde que vai tá mais barato Deixa eu só parar os caminhões Salve pessoal E se assim como os orelhudos Você quiser ter acesso antecipado aos vídeos E também aparecer aqui no rodapé Torne-se um membro do canal E garanta sua vaga mensal Lembrando que durante o mês Que você for membro Seu nome aparecerá diariamente nos vídeos E assim também você pode estar ajudando o canal a crescer Valeu Falou E aqui hoje tá em alta O peixinho tá em alta 1831 O pau quebrou 3 cara O pau quebrou 3 Eu só espero que não seja lá em cima Não, lá é o 2 Chilapia Ah, vou falar pra você que tá aqui perto O 3 É Mas vai descer aqui na esquerda aqui Na rodovia Primeiro a venda à esquerda Bora descer lá Hoje a venda vai ser curta, galera Bora Vai aí na frente Chegar lá você tem que pegar o pilote aqui Ah, você pode ir também, mano Mas eu falo que se eu pegar pra vender Vai cair na minha conta Não cai Normalmente cai na minha Normalmente cai na direto, né Vai pra um teste Aí você devolve É aqui pra subir o bichinho só, viu Carregado 5 por hora Esse do seu ainda é mais novo, né Olha lá, galera Você tá sofrendo um pouco também, mec? Tô subindo a 7 6 É, o meu subiu a 6 aqui no final Não, passou pra 5 Vou esperar o trânsito agora Já vai Hoje o Maikado tá perto, né Uh Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A nossa venda é aqui nessa primeira venda aqui, ó. Já vou mudar a seta aqui que não vai entrar. Ainda bem que eu acordei cedo, viu, meio. Olha o trânsito. É só vir aqui, ó. Até que o pau quebrou. Ela vai voltar para o azul agora. 5 mil, deixa eu ver se foi em todas as caixas. Foi nada? E o duro que elas tombam de lado, elas não caem. Eu só não estou entendendo por que que essa escada de pé não vai também. O seu Eiris, está na escuta? Opa, positivo. Você consegue dar um pulo aqui na fazenda para a gente trocar uma ideia? Na qual que é mesmo? É aqui onde era a antiga fazenda do seu Zé. Positivo, já chego aí. Achei que tinha uma, mas tem duas. Ah, são tombados. Tenta o C aí. Já vai vendendo. Olha lá, já vem direto para o pai, ó. Vai ficar tranquilo. Eu só tenho que conseguir virar essas duas caixinhas aqui. Ah, garoto. Nada que uma curva bem feita, galera. Não... Não dê bom. Se ela estiver deitada, é só fazer uma curva que ela... Ela desvira. Já foi as duas aqui. Virou? Já. Então, você já pode passar a quilometragem com o seu patrão. Eu achei que nós íamos longe dessa vez, viu? Foi bom, hein? Olha lá. E então? Vai ficar o que que é então? Freque aí, ou se eu... Eu faço ideia, hein? Eu só dirijo, amigo. Meu Deus do céu. É sério. Eu só vou gravar. Só marca a quilometragem. Deu quantos quilometragem? Vou marcar a volta agora. 3.9 que tá aqui. O trip. Meu Deus do céu. Vamos lá. 3.91. Tá bom, né? Tem que pagar a volta ainda vazio aí. Lógico. Tem vaga pra agregamento lá, não? Acho que tem. Vou agregar o 608 lá. Aí, olha os meus campos. Esse aqui é a primeira viagem que nós fazemos. Esse aí é 710, né? 710. Ah, eu da direita é meu campo também, ó. Aqui é seu? Acabemos de abrir. É, vai plantar milho. Plantar milho em tudo aí. Nós usa pra... Pra ração, né? Pra ração ali dos peixes. Pra tratar dos peixes. Aí eu preciso de mim, né? Então... Por enquanto é que nós vai estar plantando, hein? Então deu bom, então, seu meio quilo. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu passo lá o... O seu patrão. Só fala pra ele mandar, né? É, chega lá e vai fazer a nota. Vou passar aqui lá no meu trance. Aí vai dar... E aqui deu 3, 4, 7, 1. Então vai dar 7, quase 8, hein? É. Vai, beleza, então. Muito obrigado, seu meio. Eu que agradeço. Mas você vai passar até aqui? Vai até lá em cima que você passa a quilômetro aí. Vai até lá em cima onde? É, você voltar pra fábrica? Então, eu vou passar de ambas, né? Ah, entendi. Dois trajetos. Aí eu vejo que ele vai querer lá. Beleza, então. Falou, seu meio. Valeu, falou. É isso aí, galera. Já? Fizemos a venda ali. É. Tá vendo? É foi um comboio. Já saímos do vermelho. Parece que vai vir um menino aí buscar essa carroceria. Pra gente ver aí, ele tá liberado só pra ele pegar, né? E vai fazer o Pix. Que é um conhecido meu lá da época que eu fazia. Prete. Bora. Eu vou deixar o caminhão aqui embaixo. Depois eu tenho que estar organizando todas essas... Essas máquinas aí, galera. Poxa. Vou encostar aqui, então. E aguardar, né? Só não foi perto, galera. Eu achei que nós ia mais longe, mas conseguimos aí 15, 16, 17. Quase 18 mil na venda do peixe. Ainda temos aqui pra produção, né? Já tem mil. Mil litros. Acho que dá mais uma produção aí de 17 mil litros. Deu 17, galera. Porque dessa vez nós pegou alta, mas tava abaixando já, mas... Deu um bom lucro, viu? Acho que eu vou aproveitar esse... Esse maquinário aqui, galera. Eu vou tá fechando esse silo já. Senão depois ele começa a dar problema pra nós. Ué. Eu saí de perto do silo pra nós dobrar ele. Aí eu vou aproveitar o piso dele pra nós tá fazendo... Compactação, né? É, o cano é isso aí mesmo, galera. Acho que é porque ele tá com o produto, né? Pra nós tá com o tanque ali no nosso trator. Mas eu acho que não vai interferir, não. A árvore tá bem longe ali. Bora começar aqui. O que nós precisa, galera, é... Compactar esse silo. Fechar pra depois nós tá vendendo, né? Qualquer coisa ali nós já dá uma... Deixar aqui aberto pra nós ver, ó. Tá vendo? Tá vendo bom, ó. Peso, né, do trator. Tá vendo bom. O chiné tá perdendo um pouco. Tá caindo pra fora, né? Mas já ele para. Esperamos, né? É mais um dinheirinho pra nós. O Zé vendeu a fazenda. Não sei se vendeu o que aconteceu, galera. O... O testa... Parece que vai assumir a fazenda dele. Já falou que... Tem interesse também na... Na nossa silagem, né? Então... Vamos tá fazendo aqui... O capim... E depois nós vai lá. Ela tá... Vendendo pra ele. Jogamos mais pra fora, hein? Eita, lasqueira. Eu tenho que tomar cuidado que nós não podemos ir tanto pra trás, né? Eu só vai precisar do frete. O maior frete aí é por conta dele, né? E eu vendo a silagem. Muita mil de silagem que vai ter. Não tem poucos, né? E ele... Fiz a entrega e eu faço com preço a mais. Eu espero que na hora de nós sair aqui, não... Não perca tanto, né? Aí, 26, 700. Acho que vai diminuir um pouco agora. 26, 600, galera. Como já tá aqui... Fechando. Aí depois eu tenho que tá retirando essa sobra aí dos lados, né? Pra tá fazendo mais o... Mais o push. Não sei. Acho que às vezes eu coloco um outro silo aqui do lado. Eu vou ver o que eu tenho que pagar de nota, né? Operativa. Operativa 4 mil aqui da semente, né? E eu vou tá esperando um pouco. E tudo que nós já pagou. Tô esperando aí. Pra ver a nota. Seu Alan tá na escuta? Tô preocupado. Opa! Tô na escuta. Já saiu a nota do frete aí? Ainda não. Tamo discutindo valores. Medo. Isso que me dá medo, ó. Vamos lá ver então quanto que tá. Eu desliguei o trator, galera. Olha, eu tô mais... Mais avoado que tudo aqui. Deixa eu ir ali. Só ver se eu desliguei o trator. Depois eu tenho que tá vendo um jeito de nós estar tirando. Aí, ó. Deixamos ligado. Diesel tá barato. Nosso trator tem quase... Bem pouco diesel, né? Bora lá ver aquele... O campo como tá ficando. Se ele já plantou tudo também. Qualquer coisa, depois eu falo pra eles pegarem o adubo ali, né? Já que nós comprou. Eu até tinha dinheiro pra tá reativando... Pra tá ativando essa aqui, galera. Só que... Vamos segurar. Nós vai ter que plantar... É... Ver quanto que ficou o plantio aqui. Nós tá pagando depois. E o nevou no tratorzinho do loão ali, ó. Ó, o homem é rápido, hein? Já plantou. Lá em cima. Depois não vai subir lá no outro campo. E tá plantando aqui. Logo ele já vai vir pro outro campo. Esse campo aqui eu acho que ficou maior, galera. Vamos ver quanto que vai tá saindo, né? Depois eu tinha que tá só vendo pro pessoal da madeira, galera. Minha ideia... Eu acho que eu vou tá passando a roçadeira aqui. Tirando esse capim. Cortando um pouco essas... As árvores que tá nascendo. E aqui é fazer... Eu tenho... Eu quero puxar o carreadorzinho, né? Tá aqui. E aí. Deixa eu ver aqui, né? Opa. Tem arroscando as árvores aqui, hein? Seu cobre, não escuta? Fala, seu Luan. Tô sim. Se tiver com o senhor trazer um bairro de semente aqui, tá no favor? Tô indo aí. Bora lá, a semente... Fechou. Acabou até, galera. Eu tenho que sair ali pela pista. Vai sair um carreadorzinho daqui por dentro, que depois eu quero tá passando cerca lá, né? Aí eu posso até... Abrir o campo certinho lá. Vamos ligar aqui. E desdobrar. O guincho pode ir quietão assim mesmo. Depois eu tenho que tá indo lá na loja. Vou dar a ré aqui, ó. Já tá com um pouco de diesel. Eu não posso bobear, porque nós já temos o apelido, né? Ele tá aí doido. Pós o bag lá atrás, tá solto. Parar aqui rapidinho. E amarrar, né? Bora subir lá pra tá fazendo o plantio. Já tá levando a semente, né? O plantio já tá sendo feito. Aqui em cima ele já plantou, né? O problema vai vir dar uma olhada aqui como ficou. O campinho ali é da hora. Eu só quero ver a palitadeira que entra ali depois. Vou dar uma manovulada aqui, né? Aí, sou. Aqui tá nossos tanques de peixe. E nós tá na barbeira, acho. A gente tá bem de cima ali dos bag, né? Mas o campo é aqui perto também. Eu acho que ele já tá até ali fora. Lá perto da beirada. Não precisa entrar tanto. Vai só ali no cascalho que já tem no campo, né? Provavelmente nós vai tá enchendo ali. E já vai tá dando. Ele colheu, plantar os dois. Dois campos, velho. Ele já plantou um, né? Por isso que deve ter dado essa barrada. Agora lá. Agora não vai parar aqui. Eu tô apertando errado, galera. Mas vamos aqui, então. Vamos levantar. Primeiro, né? Tem que fazer aqui, ó. E se não, o bichinho dá uma... Parece que deu um pouco de argila. Deu um pouco? 89% de rendimento, parece. Então, o campo não vai ser bom. Eu nem reparei. Que que eram os campos aqui. A verdade é que eu tô vendo pelo rendimento. É. 100% de citosa. Pelo que dá pra ver no pé de ali. Eita, meio doido. Aí, agora vai enchendo. Aí, deu. Eu vou voltar pro serviço aqui pra plantar esse meio do senhor logo, que a gente lá tá fechando, né? Pelo que eu tava ouvindo o rádio, acho que vai ter até mais plantio aí. Aí, parece que o senhor Daniel foi falar com o Testa, parece. Vamos lá. Não sei o nome do rapaz, ele é com isso por apelido, só. É o Testa. Gente boa, ele. Eu não conheço, mas parece que é bem tranquilo. É, que vai dar 89% de rendimento, só. É. Eu não reparei lá em cima também. Lá em cima também não, não reparei. Aqui em cima daí só tem que esperar agora. Começar o plantio. Uhum. Mas daí pagou pelo... Pelo testinho ali. Beleza. Eu vou deixar o caminhão aqui. Aí se precisar... Fechou. Ok, depois nós reabastece o seu adubo aí pra você aí. Tá gastando bem pouco, viu, seu clube. O nitrogênio aqui não... É, aqui no nitrogênio tá perfeito. É. Mas lá em cima foi bom assim também? Lá no outro campinho de senhor lá? Isso. Então lá não reparei, porque... Eu plantei lá e já vim pra poder calcaria logo isso daqui, né? Ah, sim. Eu não cheguei a ver não, mas... Mas lá eu acho que é parecido com aqui também. Que é citosa também. Aí me lascou. É beira de banhado, né, seu código. A maioria é argila mesmo. Eu não tenho o que fazer, né? É, nem tem escapatória, não. Mas no milho, o senhor vai fazer a silagem aqui pelo jeito ou vai colher o grão? Não, eu vou colher o grão, né? Eu preciso do... Ah, Paulo, tu pastilata? É. Então, é... Mas no milho rende bem, né? Bem... Bem adubadinho. E tá tudo perfeito aqui, PH e... É, aqui tá ficando perfeito, né? Eu tava olhando no pallet e vai bater 100% do que ele rende, né? Os 89 tá batendo. Aham. Aí, galera, vamos na carona. Vamos ver o plantio, né? Do homem. Os caras só vive disso, galera. Nós tá apanhando ali nos peixes. Por enquanto, nós vai estar plantando milho aí que nós tá precisando. Ou uma outra cultura pra nós vender, né? Só que daí depois... Tem que acabar isso... Abaixo do senhor aqui... E vazar lá pra cima que tem mais três ou quatro contratos pra mexer, hein? Ah, então tá bom pro homem ainda. Ah, tá erguendo a apressadora de novo. Tinha dado uma quebrada? Tava. Tava meia feia. Bom, que logo que vocês estão nos equipamentos, né? Tem que evoluir, porque logo mais vocês vão estar com mais terra pra gente plantar e fertilizar e fazer essa coisa, né? Aí já tem que ter uns maquinário melhor, né? Já estamos com problema com 85 lá, que não tem FL. Aí complica, né? O serviço atrasa. Nossa. Aí tem que mobilizar um outro trator junto, pá. Uhum. Esse... O próximo investimento agora é que ele vai comprar um prantinho, que é MUC, porque... Pra tá deslocando os maquinários em cima do caminhão, porque senão... É, senão ajuda demais, né? Tem que tá deslocando duas máquinas toda vez. Daí vem com duas máquinas, solta aqui e volta lá pro... É, agora eu vou ter que levar esse lancer, né? Aí volta com o trator pra pegar o... A plantadeira. É, eu vou levar esse trator com a plantadeira, daí eu acho que o Daniel passa pro caminhão pra ver se o senhor carrega no MUC pra ele esse lancer. Ah, se ele... Se ele vir com o caminhão, eu carrego sim. Uhum. O meu trator começou a mudar de marcha sozinho agora? Já, já, também pede manutenção. O Andrei deve tá rezando lá, né? Quando começa assim a manutenção? Pra que abrir as máquinas. Ah, quando começa assim, deve ser a manutenção, né? Nossa senhora, ele lascou, hein? Isso aqui já deve ter umas horinhas trabalhadas, né? Tá com oito, né? É, então. Logo já... Já vem as primeiras manutenção. Mas já vai ter que ir, porque o meu jogo de câmbio manual e... trocando de marcha sozinho. Subindo marcha sozinho. É doido. Tá aí. Terminando o primeiro, galera. Olha o nosso... Turbo Charge tá aí. Até projetinho, né? Vamos ver se já... Caiu a nota. Ainda não. Vou jogar aqui prontos, pedacinho aqui. Ficou essa faia? Não, pode deixar ele sem. Beleza. Vou jogar aqui. Aí, galera. Caiu o pix da carroceria. O cara ligou aqui pra mim e até falou. Olha como é 4.276. Eu espero que os frete não tenha dado tanto, galera. Meu medo é o frete ali do... Do meio quilo, né? Vamos ver quanto que eles vai tá cobrando mais ou menos, pra saber, né? Se vai dar pra continuar pedindo o frete. Que se fosse tão barato, às vezes nós pedi um frete, né? Eu até vendi o 608 e pedi o frete deles. Ou senão nós vai ter que partir pra um caminhão maior, né? Aí eu teria que fazer tipo uma rampa ali e comprar uma paleteira. Aí seria... Já sair nos pallets seria melhor pra gente, né? Menos mão de obra. Mas vamos ver o que que vem pra nós. Estamos aqui plantando aqui. A gente carona aqui no São Luan. Na plantadeira. Estamos plantando milho. Não tá gastando muito, galera. É fertilizante. Parece que os campos tá bem bons. Assim que eu descer nós conseguimos ver. O de baixo aqui é que nós estamos muito perto da água, como ele disse. Então aqui é bastante argila. Pode ser que logo nós comece a plantar, então, a laranja aqui, né? E parte com o campo pro outro lado. Tatorzinho até que é veloz, ó. Menino é bom no plantio, ó. Já tá doido. Muito ducto. Então é possível fazer isso aí? a série desse jogo? Tem sim, eu vou ali buscar, já tá zerando aí. Vai pensar na reserva daqui a pouco, o tanque de temperatura é muito pequeno. Ah, pior, o seu Daniel tava falando. 80 litros só. Será que você dá uma paradinha? Eu vou descer, eu vou correr ali pra pegar. Beleza. Aí, vai lá então. Tranquilo. Bora ali pegar o diesel, galera. Qualquer coisa depois o patrão dele enche de novo, né, o galão pra nós. Aí, não precisa cobrar diesel, nem nada, né, mas não para o serviço e tem bastante serviço pra tá fazendo. Depois eu tenho que tá só vendo se eu pego uma, alguma coisa pra nós tá puxando uma terra até ali, daí seria top, galera. Não precisaria tá passando pela rodovia, né. ali não dá pra saber o que que tem no meio. Às vezes tem um... Já tá aqui. Deixou ele meio de lado, o trator aqui. Às vezes nós pegamos uma pedra ali, alguma coisa, aí já complica pra gente. Depois tem que tá vendendo essa silagem, hein. Pô, vou chamar seu teste, se ele quiser vir buscar já esses 12 mil litros. Esse trator aqui, ele não tem a cinta ali dentro. É bom também, se correr alguma coisa, não sai do... da carroceria aqui, né, do tamanho do galão. Aqui, agora é só nós subir embora. A gente tá vendo outras coisas pra tá gerando dinheiro aí pra nós, ó. Só, somente a... O peixe aqui tá dando dinheiro, mas... Ainda não é o suficiente, né. Galera, eu vou dar fofoquinha e vou comunicar aqui. Eu acho que teve um roubo aí, porque desceu um cara correndo atrás do outro aqui agora na BR, hein. Cuidado aí. Bora acelerar agora. Agora vai segurando um pouco o trânsito, mas... Chega lá. Que lado é isso, ó? Isso aí descendo no sentido a... Não é ir pro centro aí. Tô com suspeita que dependendo de onde eles saíram, eu não tava roubando não, hein. Ixi. É, os piá lá da madeireira? Ai, cara, sei te falar, não. Tava descendo de caminhão. Só vi dois caras correndo no meio da BR aqui. Chega em suspeito. Já vamos lá em cima tá levando o diesel pra ele. Aqui logo, logo ele termina, galera. Vou parar aqui do lado e ele já... Quero passar onde ele já plantou pra... Tá bem, olha. Tá bem, olha. Deu bom? Ah, botei um pé aqui um pouco pra cima do meio. Acho que tava com uns... Uns 20 quililitros. Pode... Quisar encher, pode encher depois. Eu pego o seu padrão. Pô! Os meliantes cruzaram a pé aqui na oficina do Andréia. Cuidado. Tava cheio esse aí, ô, seu Cosme? Tava cheio. O Daniel encheu, né? Qualquer coisa depois ele trai mais um pouco pra mim. Tava cheio. O senhor marca quanto vai ficar, porque eu me perdi na sua padrinha. É, você usou... 36. Agora eu tô enchendo o resto, então. Pode, pode encher o resto. Depois ele devorou. Ele encheu? Encheu. É pequenininho o tanque, né? Então usou 65. Ah, beleza. Tanto tinha 15 no tanque. Pra sair daqui. Eu quero só passar onde ele já plantou aqui, galera. Pra não acabar destruindo, né? Tá parando aqui. Vamos ver como que tá esse campo aqui. Esse aqui é 89 também, ó. Os dois campos nossos é isso aí. 13 toneladas por alquírio. Mas tá mais usando mesmo que não vai usar o... Acabar usando o próprio milho, né? Então... Pra gente é melhor do que ficar com a terra parada. Vai plantando aí. Eu vou fazer um teste. Vamos ver se nós já pegamos aquele equipamento. Vou jogar esse bag que tá na frente aqui. O que que ele tá indo pra frente, né? As vezes dá umas loucuras antes disso. Que agora ainda não. Só. Então... Só que eu não sei se a gente vai conseguir pegar lá agora. Vai tá sem o guincho, né? Eita, meu. Tá forte o caminhão. Engana um pouco, viu, galera. Esse... A posição, né? De repente vai precisar de mais um pouquinho de semente aqui. Só pra finalizar. Só pra finalizar? Uhum. Tô com 75 litros aqui. Mais baixo. Precisando eu já levo aí. Mas eu desço aí rapidão também. Bora aqui agora, galera. Só. Tá quase. Mais um. Tá frio. Não vai nem mais 150 litros, eu acho, não. Pra acabar depois. Jogar lá então. E aí, galera. Se nós não tiver o gancho, acho que vai ser bem difícil, né? Pegar porque ele só amarra a carroceria, né? Vou deixar aqui certinho aqui no... Homem. Deu uma louca no... No pallet. Baixar aqui. É só ele parar. O bom do bag é que ele fica abalangando. Você tá doido. Então é isso aí, galera. Estamos aí terminando o plantio já. Já fizemos a venda do peixe e conseguimos vender a carroceria. Depois nós temos que ver se nós conseguimos tá comprando um tanque maior de diesel, galera. Porque senão vai dar trabalho aqui na fazenda, né? Só vai faltar acho que três passagens. Vai ser umas quatro passagens aqui ainda. Com a plantadeira dele. E talvez aí nós procurem algum serviço com algum frete, galera. E depois para nós tá fazendo aí na cidade. Que às vezes precisa do Mook, né? Segura aqui que nós só tem a... É só ele parar aqui embaixo agora. Eu já deixo a suspensa só para ele vir. Eu nem abri a tampa. Vai direto, você viu? Essa é moderna. Essa é moderna. Já tem encheu. 450 litros. Daí não sei se o senhor vai... Vai marcar para falar com o patrão lá ou sim. Depois a gente viu. Você chegou com ela vazia aqui, né? Eu cheguei e ela tava com acho que uns cento e poucos litros. Ah, se você marcou daí não é isso. Aí desconta depois alguma coisa, sei lá. Semente é de menos. Então eu troco a semente pelo fertilizante, né? Eu também. E fertilizante eu cheguei com... 1000 litros se não me engano. Não, 800 e poucos litros. Tá gastando bem pouco aqui pelo menos isso. Fertilizante tá indo quase nada. É. O pH não tava muito baixo, sério. O pH não, nitrogênio. Nitrogênio, né? O pH tava mais ou menos. Você não gastou tanto calcário aqui também, né? Não, tinha um bag do senhor no chão lá que eu peguei. Aham. Tem que ver até o que sobrou ali na... Aí você já tinha trazido quantos lá na... Não tinha nada não, não, não. Ah, no seu não tinha nada. Não. Ah, então tá tranquilo. Eu achei que você tinha usado o seu e pegado o meu então. Não, não. Eu peguei só do senhor. Não, não. Top é demais. Uhum. Bem pouco. Nossa, tá gastando muito. Esse lancer ali tá econômico. No final, não dá nada. A plantadeira aqui também. Bem alinhadinha pelo jeito que a gente tá gastando muito. Boa. Vamos pra dar zero, né? Vamos ter dinheiro. Quarenta... Quarenta e cinco mil, acho que foi tudo. Dinheiro demais da conta. É um pouco de dinheiro, viu? Cê tá doido. Aí tá quase terminando já, galera. Cê tá doido, acho. Aí duas passadas ainda. Uhum. Tá bom, né? Já acaba daí. Aí eu... Aí o senhor Daniel, lá com o nosso, eu tava ficando pra carregar no caminhão e... E vaso o tratorzinho. Mas cê só fala pra ele trazer a ponteira do Guim, senão eu não consigo pegar ele. É. A minha sumiu, eu tenho que pegar lá na loja outra. Porque... Nossa, não é muito, né? Então a gente nem tem, sim. Aham. Eu vou ver com ele se eu tiver ali por perto da loja. Ele traz pra mim a ponteira do meu Guim. Daí eu consigo pegar. Ele... Pelo que eu vi, ele tava falando as operativas, não é isso que eu falei pra ele. Aí, galera. Saiu o frete, 1500. Pagamos a nota. Seu Daniel tá por onde? Vamos ver se ele tá com a rádio ligado, né, galera? Eu acho que ela não tá com a rádio ligado, não. O que foi, né? Tá dando lá na escuta? Tem mais alguém procurando. Aham. É eu que chamei agora. Ah, foi você? É que a voz fica diferente, não é? Ela também é robotizada, né? É. Eu achei que era o Alan que tava chamando agora. Foi o irmão Alan? Então deu 1500 reais de frete ali, galera. Quase nada. Ele andou 1500. É, quando eu tô chamando o Rafa, tem que se identificar já. É que senão sai todo mundo com a mesma voz? É. Eu chamei os senhores tempos e ele me chamou de ex. Eu falei o Luan. Tu pegou as vozes. Tu pegou as vozes, mano. Só do Rafa que não dá pra confundir. Ah, do Rafa aí. É diferenciado. Não é. Não é. Fechou no campinho então. Ainda sobeu 500... 500... 550 ali de semente ainda. Tá indo 300 aqui na plantadeira? Ah, não. A semente é de baixo. O Daniel tá com o rádio ligado aqui. Pronto. Sabe se ele tá pela cooperativa ou não? Oi? Sabe dizer se ele tá pela cooperativa? Tá saindo daqui agora. O senhor quase não queria falar com ele sobre um lixo do bag aí. É, acho que consegue alcançar a minha estrada. É, ele tá alimentando a frequência do rádio aí. Fazendo um grande favor pra nós aí. Eu vou tá levando ali o trator pra eu voltar a pegar o caminhão depois. Beleza. Muito obrigado pelo serviço. É, agora ficamos aí no... Nada. É, agora ficamos aí no... A pensadora que agradece por estar dando o serviço pra nós. Opa. Sempre vai ter alguma coisinha, sempre vai ter aí. Tranquilo. Essa semente do senhor, o senhor quer de volta? Não, não. Vamos trocá-la pelo... Pelo adubo que você passou aí. Já era. Tá bom. Beleza, então. Deixa eu ficar elas por essa. Tranquilo. É isso. Conseguir falar com o senhor Daniel lá sobre o... O lixo? É, eu acho que ele já vai tá aqui embaixo, né. Depois eu me viro pra ir lá. É tranquilo então. Obrigado, seu Luan. Nada, seu Paulo. Vamos descer ali. Eu subi ali pra cima. Positivo. Bora voltar pra fazenda, levar. Ver se a gente consegue tirar esse galão daqui de dentro. Tá doido, galera. Já fizemos a silagem, vendemos o peixe, estamos no positivo de novo. Aí você paga umas dívidas ali e depois começa a investir em coisa melhor pra fazenda, né. Pode ser que nós acaba passando um arado lá depois. Montando um capim melhor, né. Pra fazer mais silagem. Porque nós precisamos tá sempre fazendo dinheiro. Não adianta. Ele vai sair vinte e seis mil litros de silagem e nós já vai junto com os outros ali. Acho que tem dez ou doze mil litros no chão. Onze mil e pouquinho. Aí já faz um dinheiro a mais, né. Bora descer aqui. E depois nós temos que ir mexer na fazenda aí. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, galera. Temos uma opção de membro aí pra quem quiser ajudar o canal. Beleza? Valeu! Tchau.